O Jacqueira na zona Você acha que é gente ou piada esse? Fala! Eduardo! Eduardo! Felipe! Felipe! João Vitor! João Vitor! Felipe também! É Luís também! É Luís também! É onde? Você bate em Pazitonco? Pazitonco, é de todo o Brasil que vem, né? É o doido, Pazitonco! É aí, ó! Cuida do nome aí, ó! Senta noido! Como é que é o nome mesmo? Lucas! Lucas é da onde, Lucas? Pelócio! É aí, ó! É os doido, Paz! É aí, ó! Lucas do Pelócio! É, mano! Senta noido! É, meu Deus, meu Deus! Hã? Olha o que passa, cara! Olha o link ali, ó! Ali, ó! Ali, ó! Olha o final de laxa de tudo, né? E aí? Só o ouro! Só o meu bala, né? Vamos ver! Vai, deu um certo vídeo! É, é um pouquinho de nós na casa, né? É um pouquinho de nós! Vamos filmar o carro, meu Deus! Olha, ó! Olha, ó! Olha, ó! Olha, ó! Tenta noido o carro, né? Senta noido! Não tem o que fazer, né? Olha os guris, Pai! Ó! Oi! Tem carona pra mim aí? Hahahaha! É, é, é! Ó! Esse carro aí tá muito usado, cara! Meu Deus do céu, velho! Tenta noido o carro, do homem! Olha aí! Tenta noido! Tenta noido! Tenta noido! Tenta noido! Tenta noido! Tenta noido! É o Crisca! Não tem o que fazer! Tenta noido! Tenta noido! É isso aí, meu patrão! É, GPNL, pai! O resto é resto! Vou passar aqui embaixo mesmo, porque nós temos tudo remortado! Liberdade provisória! E galera da Tassamba é tudo, ó! Aleto é uma ração do carro, né? Esse aí, pra quem não conhece, é o Zambiasis! E aí, ó, vem lá de São Paulo, né? Só pra festa. Só pra festa. Só pra tu montoar. Esquece, né? Chama. É verdade que a Samira não toma banho? É verdade. Só firmou. É verdade, é verdade. Tem a toalha molhada, não tem? Não tem nem como provar, cara. Teixeirinha ruim de banho. Não é ruim de banho, então. É mentira, né? É mentira, é mentira. Mas tu toma, né, Teixeirinha? Então, fechou. Você tá doido, cara. Teixeirinha falou que tu não toma banho. Eu? Eu também não tomo banho. Aí, agora, como é que faz aí? Vamos botar uma copa, vamos botar. Teixeirinha, Teixeirinha. Eu não vi toalha no dedo lá. E o senhor tem toalha aí? Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Passa a merda lá da merda, cara. Ah, aí, ó. Oh, e agora? Eu vou perguntar aqui. Ah, eles não tomam banho. E aqui? De vez em quando? De vez em quando. Toalha não tem também, né? Não tem, mas tá seca. Ah, tá seca, então é mais um... A galera da Cassé, velho, eu tenho o que fazer. Aqui, ó. É mais uma dica só pra lavar o pé, ó. Ali, ó. O banho é engraçado. O banho não tem, ó. O banho é só lenço de tecido. É só lenço de tecido. Ah, é, é, é. Aqui, ó, o Pedrinho, ó. É o Pedrinho. Então, tem o que fazer, né? Bora, bora que bora, bora que bora. Alô, peró, faló. Marquezine, a galera toda. Ah, tu tá deu de onde é tumultuando aí, cara? Vai embora. Agora que... Aí, ó, começou a andar o balunho agora. Não tem o que fazer, né? Fala comigo, paixão. Pra quem não conhece o que, como é que é? Betido Feremê. Betido Feremê. Betido Feremê. Mas como é que é seu nome mesmo? Matheus Machado. Matheus Machado. O que é seu nome do Machado? Marca, urra, carada. Mais conhecido como Betido Feremê. Betido Feremê. Isso aí vai pro YouTube, né, Bondi? Vai, conheço. Com satisfação aí, conheceu a mim, pessoalmente. Esse aqui é um cara aí, ó. Vamos ali, ó. Vamos pra ele, assim, né? É um chinelão, um chinelão. Esse aqui representa a classe de potência, porque não é felizinho, não é nada. Não é o meu, não. Ei, a vida real é essa aqui, ó. Chinelinho de dele. Agora vem de Deus que morre, tá? É uma satisfação. É um abraço, todo mundo. É um chinelo de... Salve, é um chinelo, hein. Não tem o que fazer, ó. Você tá doido, ó. E aí? Tá aí, aí? Onde é, guri? Tá me perseguindo? Tô. Tá me seguindo também? Tô seguindo. Você é de onde? De onde? Tá longe de casa, velho. Se não achar, tá ruim, tá ruim. Esse aqui, ó, velho. Você tá doido, cara, velho. E, ó, tá radinha da cebola, com certeza, né? Os guri tão dando prazer, aí, ó. Aí é do Mercado Libre. Aí é do seu. Aí é do seu, meu patrão. Aí é do seu. Eita, doido, né? É manipulado. Não tem o que fazer. E aí, ó. Eita, doido, meu patrão. Vamos lá, velho. Não tem não. 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 É de arrepiar, meu Deus do céu. Eita, doido, aí, ó. É a galera da... É a galera do chapéu virado. Não tem o que fazer. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Vamos, Dali. É a galera do chapéu virado, meu patrão. É assim, ó. Aqui o estilo é diferenciado, ó. Quê se pega, não? Quê se? Quê se, quê se? Não, quê se diz. Cadê? Cadê também? E a caçamba tá calcada. O ruim de banho aí não veio hoje de caçamba? Ah, tá sujo. A desculpa do meu der barriga inchada, né? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Aí, ó, mais um chapéu virado, hein, ó. É o Zé, não tem o que fazer, tu é louco. Será que eu vou de carona qualificada? E a minha carona, como é que tá o nível? Será que tá qualificada? Será que tá qualificada a minha carona? Nossa, vamos dar ali agora né meu patrão? Já te alcanço, já te alcanço. Aí ó, para o fim aí ó. Você tá doido? Não tem o que fazer né? É um carro mais louco que o outro cara, é um carro mais louco. Olha isso. Tem de torcinho. É, mas eles não tinham o Pedro lá Jaime. Não é ou não é né? A barriga, a barriga chega pra lá. A barriga chega tá, me emponhou pras costas né? É isso. Mas quando eu ver o carro na vitrine lá, não vai dar né? O carro deu ó. Careta o carro né? É? É? Cê tá doido, as gorilas. Obrigado mesmo. É o Pedro Jaime, não tem o que fazer né? É o Pedrinho das meninas. É o Pedro? 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 Tá bem! É o Pedro? O Pedro? É o Pedro? Maratona aí! Maratona? Pagando promessa aí? Olha! É verdadeiro mesmo. Vai, vai, vai! Pode ir! Agora dá em termo marcado Esquece, cara Não podia beber mais Mas mais uma também não dá nada A sinelena do cargo do sabão A sinelena do cargo do sabão Tem um aí de camarote Dos guris Aquilo ali tá barra ali, ó É os guris, ó Vem com a briga O Luciano também Tá bem loucado, né Luciano Tá todo sapodão É os guris do GBN, não tem o que fazer, meu patrão Salvinho Eita, eita, eita Vem cá, xa Vem cá Ê, ê Tá no Valente é meu Vamos sensualizar na festa, quem manda hoje aqui é nóis, quem manda é nóis, é nóis. Felipinho ó, tá todos os carros aí ó, Mineiro, que que é isso aqui Mineiro? Pescoço, que que é isso ali Mineiro, no pescoço Mineiro, que que é isso aí, um pozo aí embaixo da laranjeira, pé de manga, pé de manga, pé de manga, olha aí, meu Deus do céu. Meu Deus, olha aí que as criações, hoje nóis vai dominar o mundo. Olha, quem a conhece aí ó, Chaves Potts. Ele tá doido cara, é top demais velho, top demais, top demais, não tem satisfação melhor no mundo que essa aqui ó. O cara tá reunido com os amigos do cara aí ó, fazendo folia, brincando, rindo pra caramba, fazendo o que o cara gosta né. Porque isso aqui é realmente o que o cara gosta né, não existe, não existe, não existe coisa melhor no mundo, não existe sensação melhor no mundo que essa aqui cara. Olha isso aí véi. Só caminhão, só caminhão, top, tudo limpinho, tudo pretinho, ó, coisarada. Tudo é louco cara, não tem papapê, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. É os guris do GBN né filho, é a galera do 3. É a galera do 3 e não tem, não tem o que falar, é a galera do 3M é diferenciada, olha aí. Quem tá doido? Olha aqui ó, fãzinho aqui lá do Gaspar ó. Eu tava lá, antes ela tava lá, tirei umas fotos lá e coisarada, é o que eu falei, não tem o que fazer. Você tá doido, agora ó, vou curtir um pouco a festa, o meu chinelo arrebentou, eu não sei até onde vai meu chinelo, mas nós temos aí, vamos atormentar. O Luquinha tá lá, tá todo mundo lá e eu tô louco e vou ficar mais louco ainda. Eu quero a minha pulseira, dá a minha pulseira, chinelo, né, eu tô louco, ai, vou ficar mais louco ainda. A minha caralhinha aqui só grava, é o Christian, o Christian, o Christian, o Christian tem que ir pra Curitiba. Olha lá, 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 olha lá. Você tá doido, velho. Não tem o que fazer, olha aí, olha aí. Meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa Senhora, ficou diferenciado, né. Fala pra nós, né, tá satisfeito ou não? É, ali, senta à noite, tá lá, com o bebê. Não, tem o que fazer. É os guris do treino. É, ali, ó, olha lá, 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 olha lá. Meu Deus, calé tocado. Tchau, tchau.